Hoje eu trouxe um tutorial muito interessante para você. Vou te mostrar como que faz para criar um slider dentro do Figma e exportar ele para dentro do WordPress. Gostou? Então assiste esse vídeo até o final. Bora lá! Eu estou aqui nesse momento dentro do Figma e esse layout que você está vendo aqui é o layout do meu site e atualmente eu estou utilizando esse Banner Hero aqui. É um banner que eu não gosto muito porque ele é estático e ele tem uma frase aqui e uma imagem de fundo. Eu acho que eu preciso colocar algo mais interativo, algo mais interessante no layout do meu site, certo? Então para isso eu criei alguns banners. Vamos dar uma olhadinha. Eu criei esses banners aqui. Eu vou utilizar eles dentro do Revolution Slider, certo? Mas para que eu possa fazer algo mais elegante, com mais facilidade, lá no Revolution Slider, eu faço todo o planejamento aqui dentro do Figma. Então eu monto o layout, parte por parte, e vou exportando cada um dos itens. É isso que eu vou te mostrar nesse tutorial. E vou te mostrar como que faz para tirar daqui do Figma e montar lá dentro do Revolution Slider, seguindo esse padrão aqui. Você pode observar que os dois banners, né? Esse banner de cima e o de baixo, eles são diferentes apenas nos aspectos de cores e conteúdo. Mas em questão de elementos, você pode ver que eles são muito parecidos. Eles têm esse grafismo aqui no fundo, eles têm esse título, três características, esse grafismo aqui de borda, um botão e um mockup. Veja que no banner de baixo é a mesma coisa, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para você criar uma identidade, certo? Então assim fica até mais fácil na hora que for recriar lá dentro do Revolution Slider. E aqui no Figma eu também ganho mais agilidade, certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso tutorial. Chega de conversa e vamos ver como que faz aqui. Caso você não saiba utilizar o Figma, eu vou deixar no card aqui em cima um tutorial onde eu mostro os primeiros passos, as primeiras impressões de como utilizar o Figma, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de uma área de trabalho aqui. Para isso, eu vou vir aqui na ferramenta Frame, clico nela e eu seleciono aqui, ó, Desktop. Pronto, ele já jogou para mim aqui um Desktop, certo? Eu dou dois cliques aqui, eu vou colocar Rev Slider 1, que é o meu banner 1. E eu vou vir aqui na altura e vou colocar 600. Pronto, eu já tenho aqui o meu banner, ok? Agora eu vou colocar um fundo aqui, né? Um gradiente aqui no fundo. Então eu vou vir na ferramenta Retângulo e eu coloco aqui um retângulo. Lembrando que esse tutorial eu estou utilizando o Figma por ser um software free, né? Gratuito, tem vários recursos que eu também utilizo. Ao longo do vídeo você vai ver qual ferramenta que eu usei para criar esse mockup 3D aqui de um jeito bem simples, certo? Então se liga nesse vídeo que mais para frente eu vou mostrar alguns truques aí muito interessantes. Mas caso você queira utilizar o Photoshop também, o Illustrator, o Canva, fica à vontade. Os conceitos são o mesmo. O importante é você ter uma noção de design bem interessante. Vamos lá. Agora que eu criei aqui esse shape aqui, eu vou vir aqui em Fill. Ao invés de Solid, eu coloco o Linear. Eu venho com a cruzinha aqui e coloco aqui no canto a cor e seleciono a outra cor, arrasto ela aqui e aperto Shift. Apertando Shift, o gradiente vai ficar retinho, certo? Vamos alterar as cores agora. Nessa cor aqui, eu vou colocar um preto. Ah, eu estava selecionado aqui, né? Então eu tenho que selecionar aqui, vou colocar um preto e vou aumentar a opacidade, vou deixar 100% nítido. Esse preto aqui, que eu fiz errado, eu vou colocar um roxinho. Vou até deixar mais escuro aqui, mas coloquei um roxinho aqui. Perfeito. Agora, eu vou adicionar aquele grafismo aqui do lado. Para isso, eu venho aqui na ferramenta retângulo, certo? Eu vou criar aqui um retângulo. Eu vou... Depois que eu criei o retângulo, eu dou dois cliques nele e vou pegar essa ferramenta aqui, a Pen. Ferramenta caneta. E clico aqui, ó. Depois que eu cliquei, veja só, automaticamente, eu não estou segurando nada. Ele já me mostra aonde eu quero criar o próximo passo. Eu aperto ESC, porque eu não quero nenhum. E eu já tenho aqui o meu pontinho criado. Agora eu volto aqui e seleciono a ferramenta de seleção. Clico no pontinho que eu criei, eu vou descer um pouquinho só. E vou trazer ele para cá. Veja só. Apertei SHIFT, eu trouxe ele retinho. Bacana. Agora, dou dois cliques fora. Clico aqui nele de novo e vou selecionar o roxo. Beleza. Vou duplicar. Eu posso duplicar de duas maneiras. Eu posso apertar a tecla ALT, arrastar para o lado, que ele cria uma cópia. Só que ele está flutuando assim, sem direção. Se eu apertar SHIFT, ele vai retinho. Ou eu posso simplesmente copiar e colar. Vou colocar um roxinho mais escuro. Veja só. E vou colocar o clarinho mais para cima. Então, vou trazer aqui para cima. Basta eu clicar com o botão direito. BRING TO FRONT. Trazer para cima, para frente. Pronto. Já ficou. Então, aquele grafismo na lateral aqui, ele já está funcionando. Certo? Agora, vamos começar a criação dos textos. Então, eu venho aqui na ferramenta de texto e coloco Criação de Sites. Prontinho. Agora, eu vou vir aqui. Aperto a tecla K, que é para aumentar proporcionalmente. Beleza. Mesma coisa, eu vou fazer aqui. Aumentei. Ok. Agora, eu seleciono os dois. E com K, a tecla K selecionada, eu aumento proporcional. Só que tem um detalhe. Esse texto aqui, eu quero ele mais fino. Então, eu vou colocar Light aqui. Alinhar à esquerda. E vou subir aqui. Pronto. Agora, são só ajustes, né? Ajustes óticos. Então, você pode aí fazer à vontade. Às vezes, dá umas travadas aqui quando você usa a ferramenta de escala, né? Para acessar essa ferramenta de aumentar ou diminuir proporcional, você vem aqui, ó. Ela fica embaixo da ferramenta de mover. Ou a tecla K, como eu disse. Muito bem. Agora, que eu estou com as duas frases prontas, eu vou duplicar aqui. Vou diminuir. E vou começar a escrever os textos, né? Site 100% responsivo. A outra característica, eu não lembro. Rápido carregamento e ferramentas de SEO. Então, vamos alterar aqui, né? A ordem. Rápido carregamento. Perfeito. Agora, eu seleciono os três. O texto está muito fininho. Eu vou colocar um pouquinho mais grosso. Vou aumentar aqui. Beleza. Vou diminuir mais um pouquinho. Então, eu vou apertar a tecla K e vou diminuir proporcionalmente. Veja só. Beleza. Estou aqui já com a parte de texto, né? Então, agora, ficou faltando colocar os ícones. Para trabalhar com ícones, eu utilizo plugins que fornecem uma biblioteca de ícones, certo? Então, para isso, eu clico no botão direito, plugins, e venho aqui, ó. Iconify. Se você não sabe como instalar um plugin no Figma, deixa eu te mostrar. Você vem aqui na casinha. Aí, depois, você vem aqui, ó. Em Community, certo? Ele já estava selecionado aqui. Deixa eu fechar aqui para você ver direitinho. Ó, você vem aqui, eu vou vir aqui em Fred. Essa é a minha área de trabalho dentro do Figma. Aí, eu venho aqui em Community. Eu seleciono aqui Plugins. E aqui, eu digito o nome do plugin que eu quero, certo? Aí, por exemplo, Iconify, que é o plugin que eu uso para ícones. Eu digito o nome e pesquiso. Está aqui. Ele já está instalado. Para instalar, é só clicar aqui que ele vai instalar automaticamente. Aí, você pode continuar usando. Eu volto aqui para o meu layout. Novamente, eu vou vir aqui, ó. Clico com o botão direito em qualquer lugar. Plugins, Iconify. Aí, aqui, eu digito o nome do plugin que eu quero. Por exemplo, eu quero carregar aqui Google. Eu quero um ícone do Google. Então, eu seleciono aqui, ó. Ele traz vários ícones para mim. Aí, basta que eu selecione um. Certo? E clique para importar. Ele vai importar o ícone para dentro dessa área aqui que eu estou trabalhando. Certo? Muito simples. Para agilizar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar aqui os ícones que eu já selecionei. Então, eu vou copiar e vou trazer aqui para cá. Prontinho. Só para agilizar mesmo, para a gente não perder tempo. Muito bem. Agora, eu vou alinhar aqui. Alinhado. Alinhado. Vamos subir. Pronto. Alinhado. Está bonitão. Agora, eu vou colocar aqui. Aqui não está alinhado certinho, não. Pronto. Agora, está. Agora, eu vou colocar aquele contorno aqui. Novamente, eu vou utilizar a ferramenta retângulo. E vou marcar aqui. Só que ele está vindo com esse fundo. Eu não quero esse fundo. Então, eu posso ou remover ou somente ocultar. Eu vou adicionar aqui um contorno. Clicando no maisinho em Stroke. Coloco aqui branco. E eu vou utilizar contorno 10. Agora, para fazer aquele vazado aqui, eu vou precisar dar dois cliques. Começa a edição. Eu venho aqui e seleciono a ferramenta Pen. E adiciono alguns pontinhos. Quando eu clico aqui, eu preciso fazer isso aqui. Ask. Para criar outro. Ask. Eu preciso criar três. Por que eu preciso de três pontos? Muito simples. Eu preciso criar um vão aqui. Ok? Então, eu preciso criar três. Sendo que o vão, o ponto do meio, vai ser o vão. Então, eu deleto. E agora, eu tenho aqui as duas hastes. Então, eu vou diminuir aqui, bem no olhômetro mesmo. Coloquei. Eu estou achando isso aqui muito para cá, muito grande. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou diminuir. Só para dar aquela sensação de saindo da caixa, né? O texto. Descer um pouquinho aqui. Esse texto aqui, eu vou posicionar ele mais apertadinho aqui. Agora, eu vou selecionar o ícone e o texto com todos. Eu vou fazer, ó. E dar um Ctrl G, que é para agrupar. Feito isso, eu seleciono os três. Venho aqui em Design. Clico aqui. E eu vou distribuir na vertical. Certo? Ok. Vou diminuir mais um pouquinho. Aperto a tecla K. Diminuindo aqui. Porque isso aqui realmente não precisa ter tanto destaque. Tem que ser menos que o título. Certo? Novamente, eu vou redistribuir aqui para ficar certinho. E está aí pronto o meu box. Agora, eu vou selecionar tudo. Só que na hora que eu selecionei tudo, ele selecionou o fundo aqui também. Eu não quero. Então, eu vou apertar Shift e clicar só no fundo. Pronto. Agora, eu tenho só a minha caixa de texto aqui. Vou subir aqui só um pouquinho. Para alinhar dentro do container aqui. Ok. Agora, eu vou adicionar um botão aqui. Para adicionar o botão, novamente, eu vou selecionar a ferramenta de retângulo. Coloco aqui um botão. Eu vou colocar um cantinho arredondado de três. E vou vir em fio. E vou colocar aqui um verdinho. Perfeito. Agora, eu vou posicionar aqui. Ele meio que centralizou já para mim. Em relação ao retângulo aqui. O contorno. E eu vou adicionar um texto. Então, eu venho aqui na ferramenta texto. Saiba mais. E eu gosto de utilizar essa setinha aqui. Quando acontecer essa quebra aqui, basta que você arraste a área de trabalho. Espera aí que eu selecionei tudo aqui. Deixa eu desagrupar. Para desagrupar, eu clico aqui no botão direito. Ungroup. Prontinho. Agora, eu só seleciono o texto. Aumento aqui. E ele volta a ficar em uma linha. Certo? Propostas exclusivas. Identidade visual completa. Eu vou desagrupar aqui também. Identidade visual completa. Opa, escrevi errado. Agora, eu vou esticar aqui, né? Para ficar tudo em uma linha. Identidade visual completa. O terceiro item. Papelaria institucional. Papelaria institucional. Perfeito. Esses ícones aqui, eu vou utilizar já. Opa, esse aqui está agrupado. Eu já vou excluir eles. Eu vou adicionar já aqueles outros. Para agilizar o processo. Vou copiar aqui e colar. Copiei. Colei. Tudo alinhadinho, está vendo? Só que eu estou achando isso aqui muito separado, né? O ícone aqui, ele era maior. A distância ficou menor. Agora, aqui está muito separado. Vou trazer um pouquinho para cá também. Pronto. Já ficou melhor. Vou fazer isso aqui também. Ungroup. 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 Selecionei. Trazer aqui. É bem no olhômetro, tá, gente? Estou fazendo aqui. É importante você ter essa noção. Para não perder aí a identidade. Certo? Ok. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Pronto. Alinhadinho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar essa imagem aqui do mockup. Então, eu vou excluir. E vou utilizar um outro mockup que eu tenho salvo. Então, eu vou vir aqui no ícone do Figma. File. E vou adicionar uma nova imagem. Prontinho. Agora, eu tenho aqui alguns mockups, né? De um cliente. E vou adicionar ele aqui. Ó. Foi para o fundo aqui. Não ficou legal. Deixa eu tentar pegar de novo aqui. Images. Eu tenho aqui o mockup. Selecionei. Selecionei. Vamos trazer aqui. Eu clico e vou aumentando ele aqui para trazer certinho. Veja que ele está dando uma cortada aqui, né? Isso não é legal. Então, eu solto. E agora, eu vou começar a editar. Ok? Está cortando bastante aqui. O que eu posso fazer? Eu vou dar um clique aqui, ó. Em vez de fill, eu vou colocar crop. E aí, eu posso aumentar. Porque aí, eu pego as dimensões totais da imagem. Agora, eu diminuo aqui. Aperto a tecla K. E edito aqui. Só que eu estou achando essa imagem lá muito na vertical. Eu vou dar uma tombada nela, digamos assim. Vou tombar ela aqui. Agora, eu vou aumentar. Opa. Eu tenho que fazer com crop. Crop. Eu vou aumentar aqui, ó. Para ela aparecer. Muito bem. Agora, está aparecendo aqui. Já ficou bem melhor. Agora, eu posso aumentar um pouquinho mais. Porque o detalhe é mostrar o logotipo, né? E que dê para ler um pouquinho aqui desse texto. O logotipo está aplicado aqui. Aqui. Já ficou legal. Muito bem. Agora, eu vou alterar as cores do fundo. Eu clico aqui no roxinho. Eu vou colocar esse vermelho mais forte. Esse... Ah, o mocap está por cima, né? Então, eu vou arrastar um pouquinho aqui. Vou trocar o segundo grafismo. Colocar um bordô mais forte também. Arrasto aqui de volta. Posiciono aqui certinho. Ok. E agora, esse fundo. Lembrando que quando eu clico aqui, por algum motivo, ele seleciona o frame inteiro. Então, eu preciso vir aqui, ó. Nas layers. E selecionar somente o retângulo. Certo? Feito isso, eu clico aqui no gradiente. E esse gradiente, em vez de roxo, eu vou utilizar um cinza bem escuro. Pronto. Perfeito. Para você visualizar sem as colunas, basta você vir aqui no olhinho, ó, e ocultar. A mesma coisa com o de cima. Ocultei. E está aí, né? Está aí o meu banner relacionado à criação de sites WordPress. E o segundo banner relacionado à criação de logotipos. O interessante disso é que eu vou exportar parte por parte, né? Tem o fundo, ok? Tem o fundo. E eu posso animar lá dentro do Revolution Slider a entrada desse título, a entrada dessas características, essa imagem, o botão. Então, tudo isso eu consigo editar depois lá dentro. Eu vou só alterar a cor aqui, né? Porque eu não alterei. Eu vou colocar um roxinho. A cor do botão aqui do segundo slider. Segundo slide. Ok. Agora está tudo bonitinho aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a exportação desses elementos aqui para poder utilizar depois, né? Importar depois dentro do Revolution Slider. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu seleciono aqui, ó. E vou vir... Deixa eu ocultar aqui a minha fotinha. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a imagem aqui. E eu vou vir aqui, ó. Na janelinha do Export. E vou exportar Macbook. Certo? Eu já tinha separado aqui as pastinhas. Então, eu vou até excluir. Deixa eu apagar aqui. Para poder exportar de novo, né? Pronto. Agora eu vou excluir. E vou clicar aqui de novo, ó. Slide 1. Entro. Mocup. Macbook. Criação de sites WordPress. Fred Bueno Design. Por que eu coloco um nome tão grande? Primeiro, daqui para cá, é só para questões de SEO da imagem. Então, eu preciso colocar aqui do que se trata, certo? E aqui é do que se trata a imagem. Então, eu vou salvar. E o mesmo processo, eu repito, com os ícones. Ok? E com esse grafismo de fundo e esse grafismo aqui, ó. A borda. Certo? O texto e o botão eu não preciso, porque lá dentro do Revolution Slider, eu vou conseguir fazer essa criação, né? Ele me fornece ferramentas que permitem eu criar isso aí. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Já vou colocar PNG. E exportar. Eu já seleciono a imagem que eu exportei antes para pegar o nome, para não ter que criar de novo. Então, eu vou vir aqui, ó. Daqui para frente, eu só mudo. Ó. Pronto. A mesma coisa. Faço aqui. Deixa eu alterar aqui para PNG, porque eu preciso com fundo transparente. Ícone 2. E agora eu vou exportando, bem rápido. Sem perder tempo. Ícone 3. Perfeito. A borda aqui. Eu posso colocar o nome de grafismo, borda. Borda. E esse grafismo aqui. Eu preciso selecionar os dois e agrupar, para que eles virem um só. Porque se eles não estiverem agrupados, eu não consigo exportar. Agora eu vou vir aqui, ó. E eu vou colocar grafismo. Shape. O nome, você escolhe o nome que você preferir. Eu recomendo que você utilize os nomes principais nas imagens de destaque, né? Que é, no caso aqui, o mockup. E agora, eu vou fazer o mesmo processo. Eu não vou gravar aqui. Porque eu já vou partir lá para dentro do Revolution Slider, lá no meu site. E já vou fazer a importação, né? Dessas imagens aqui. E já vou começar a criação do banner. Tá certo? Agora que eu estou aqui, né? Dentro do painel do WordPress. Eu vou vir aqui em Revolution Slider. E vou começar a criação do meu banner. Agora, aqui dentro do Revolution Slider, eu vou clicar aqui em New Blank Module. Para criar um novo, né? Slider para o meu site. Aqui dentro, eu vou ter algumas opções. A primeira delas, né? Ele já oferece aqui um guia. Alguma coisa assim, para eu começar com orientações dele. Mas, a gente já vai cair aqui direto. Se você é inscrito no meu canal, você já deve ter visto algum vídeo. Se não, eu vou deixar o link aqui em cima, nos cards. Para que você possa ver outros tutoriais que eu tenho sobre o Revolution Slider. Um vídeo mais básico, explicando toda a interface dele. Mas, para resumir, eu vou mostrar aqui para você. Na barra de cima, eu tenho alguns atalhos. O primeiro deles aqui, né? Na verdade, o primeiro é para voltar. Mas, o segundo é para criar os slides. O terceiro aqui, adicionar layer. Ele chama de layer, né? Mas, é uma opção para adicionar elementos. Como texto, imagem, botão e etc. Aqui, eu tenho também as dimensões do meu slide. Aqui, eu tenho algumas opções de zoom, seleção, voltar, né? Desfazer. E, aqui, eu tenho a mais importante, né? Desse grupinho. Que é selecionar qual o modo de responsivo eu quero ativar e visualizar, certo? Então, eu tenho desktop, notebook, tablet, mobile. Se eu não selecionar nenhum, deixar tudo off, o que o Revolution Slider vai fazer? Ele vai tentar responsivar sozinho, certo? Agora, se você quer uma responsivação mais customizada, você pode ativar a visualização que você quer e fazer aí a sua customização. Nessa barra direita, eu tenho tudo relacionado ao Revolution Slider. Todas as configurações. Digamos que, essas duas primeiras, essa primeira aqui, é uma configuração geral do slider, né? Então, eu tenho uma configuração ampla de tudo. Então, aqui, eu tenho um título, né? Colocar um título, questões de layout, conteúdo, opções gerais. Então, assim, tem várias opções. O Revolution Slider, ele tem muita coisa para se configurar, certo? A gente vai olhar a principal delas. Aqui, essa segunda opção aqui, ó, é as opções de navegação. Então, setinha de um lado, setinha de outro, barra de carregamento, aqueles pontinhos para passar de um slide para o outro. Fica tudo aqui, certo? Essa terceira abinha é uma opção já mais específica do slide que você está trabalhando. Então, se eu quero trabalhar um slide agora, eu seleciono essa opção aqui para poder customizar ele, ok? E aqui, já é uma opção mais funda, né? Digamos assim, a gente já adentrou mais no slide específico. E agora, a gente está editando o conteúdo dele, como texto, imagem, botão, a cor do botão, a escolha da família tipográfica, enfim. Então, você pode perceber que é um... A gente vai, tipo, afunilando, entrando dentro do slide. Aqui é as opções gerais, opções de navegação, opção de slide em si, e as opções dos elementos que estão dentro de cada slide, certo? Você pode ver que aqui tem uma certa lógica, uma certa ordem, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela opção padrão, opção de fora. Então, aqui a primeira coisa, né? Eu tenho um nome aqui, eu posso até mudar, colocar slide, slider home. Perfeito. Posso alterar aqui também, slide home. Ok. Faz muita diferença? Não. Você pode deixar o nome que você quiser. Eu, porque gosto de customizar. Agora, eu venho aqui em layout, eu vou escolher o tipo slider. A gente tem o tipo cena, que ele não passa de um lado para o outro, né? É só um slide só. Aliás, ele pode até passar, mas vai ficar estranho. Eu tenho o tipo carrossel, que a gente sabe, é aqueles slides um ao lado do outro, que fica passando, enfim. Só que eu gosto de usar, para a home page, a opção slider. E eu gosto de usar a opção full width. O que é full width? De um canto ao outro da tela. Ele é o tamanho, a largura dele, ocupa toda a tela do computador. A opção full screen, ele ocupa tanto nas laterais, como em cima e embaixo. Ou seja, o slide, ele ocupa a tela inteira mesmo. Não sobra nada. Eu quero só que ele encoste de um lado ao outro e tenha 600 pixels de altura. Então, eu já desço aqui e configuro. Ao invés de 900, coloco 600. Eu já posso até me adiantar aqui, para notebook, eu posso colocar, por exemplo, 550. Isso é tudo teste, tá, gente? Depois eu vou customizando isso aqui, a gente vai vendo os tamanhos, como é que vai ficando. Mas eu já gosto de fazer essa pré-configuração aqui, de 50 e 50, só para deixar já preparado para mim, certo? Talvez eu diminua mais um pouco na questão do mobile, que é smartphone. Por quê? Porque 400, às vezes, ocupa a tela inteira mesmo. Então, às vezes, 350 aqui já resolve. Mas eu vou deixar por 400 por enquanto. Ok. Primeira coisa, a gente vai vindo. Eu já configurei aqui a questão do título, layout. Agora eu vou começar a trabalhar o slide em si, né? Então, eu já posso vir aqui na opção da terceira aba e colocar aqui um background. Background do tipo transparente? Não. Eu vou colocar aqui uma cor. Olha só. Ele já colocou aqui a cor. Só que eu quero uma cor do estilo gradiente. Então, se eu seleciono aqui, ele já abre para mim esse painelzinho aqui de cor. Então, eu posso escolher entre uma cor chapada, né? Que é uma cor só, ou um gradiente. Já colocou aqui para mim. Vou mudar aqui a orientação. Vamos ver. Zero não fez efeito nenhum. Vamos colocar aqui. Acho que é 90. Isso, ó. 90. Que é de um lado para o outro. Eu vou colocar esse roxinho aqui só para a gente ter uma noção. Mas não é esse roxo. Só para a gente se posicionar melhor. Onde? Que a primeira cor aqui era um preto. É um preto total. E esse aqui é um roxinho. Não faça desse jeito que eu estou fazendo. Eu só estou agilizando o processo. Eu vou pegar a cor certinha. Eu venho aqui no Figma. Seleciono aqui, ó. O nosso retângulo. Selecionado. Eu venho aqui em linear. Seleciono aqui a primeira cor. E eu pego esse código hexa. Copio ele. Volto lá para o Revolution Slider. E colo ele aqui. Colei. Bonitão. Agora eu estou usando as cores certas. Ok? Então, feito isso. Eu tenho aqui várias opções. Você está vendo. Eu tenho opções aqui. De edição de cor. A posição do gradiente. A posição de 90 graus. Eu tenho umas outras que ele dá aqui. Eu tenho aqui também. Tem um detalhe. Aqui eu consigo. Quando eu clico nas setinhas de cima. Eu consigo editar a posição. E o nível de opacidade. Como eu quero 100% de opacidade. Tudo 100%. Certo? A mesma coisa aqui. Eu quero na posição 0%. Ou seja, no cantinho mesmo. Com 100% de opacidade. Eu consigo até trabalhar isso aí. O posicionamento do gradiente. Ok. Feito isso. Eu não vou adentrar muito. Porque tem muitos detalhes aqui. Mas apesar de que a gente já fez uma configuração básica aqui. Eu clico no V. E está ok. Pronto. Já adicionei aqui o gradiente. Certo? Agora, vamos começar aqui adicionando os textos. Então, eu venho aqui. Clico em texto. Ele já carrega para mim um textinho. Posso aumentar aqui um pouquinho. E vou começar a criação do meu conteúdo. Criação de sites. Pronto. Aqui já está ok. É o meu primeiro texto. Certo? Agora, eu vou customizar ele. Eu venho aqui em estilo. Veja que ele já mudou aqui para mim. Eu já estou na última aba que é a edição de cada elemento dentro do slide. Então, eu já estou na última aba aqui. Eu venho em estilo. E eu vou caçar a fonte aqui que eu uso. Laca. Ah, mas tem um detalhe. A fonte que eu uso é uma fonte paga. Então, eu vou utilizando uma outra fonte aqui. Eu vou colocar a Monserrat. Tem esse detalhe também que eu esqueci. Ok. Aqui é a fonte. Não é problema. A Monserrat. Aqui em cima, eu consigo editar as configurações da fonte. Então, vamos lá. Vou colocar uma fonte mais fina aqui. Certo? Vou diminuir ela um pouquinho. Feito isso. Já estou com o meu primeiro título pronto. Vou duplicar. Clico com o botão direito. Duplico. Ele criou uma cópia exata. Só que está aqui em cima. Desço. Seleciono. Dei dois cliques aqui. Ele veio aqui para a primeira. Opção de content. Conteúdo. Wordpress. Opa. Deixa eu colocar maiúsculo. Pronto. E aqui eu vou aumentar um pouquinho. Aqui em cima eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. E aqui eu vou aumentar o peso. Vou colocar uma fonte mais pesada. Não, ficou muito pesado. Extra bold. Pronto. E aqui eu vou aumentar já bem no teclado mesmo. Que fica mais fácil. Pronto. 39. Ficou. Beleza. Agora, seleciono aqui novamente. Duplicar. Arrasto aqui para baixo. Vamos lá. No layout para ver. 100% responsivo. Carregamento. Rápido carregamento. Então, vou editar aqui novamente. 100% responsivo. Ok. Vou diminuir isso aqui. Vou duplicar. Acho que ainda está grande. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Pronto. E aumentar o peso. Pronto. 100% responsivo. Agora, eu vou duplicar. Arrasto para baixo. Dou dois cliques. Rápido carregamento. Ok. Vou duplicar. Não se preocupa que depois a gente vai alinhar tudo certinho. Agora, deixa eu ver qual que é o outro item. Ferramentas de SEO. Selecionado aqui. Ferramentas de SEO. Pronto. Agora que eu estou com os três aqui, né? Bonitinho. Vou colocar agora os ícones. Como que eu faço para adicionar os ícones? Eu venho aqui, ó. E adicionar imagem. É WordPress Libre, né? O Biblioteca do WordPress. Cliquei. Trouxe aqui uma imagem. Certo? Ele está... Eu, por algum motivo... Ah, eu tinha clicado com o Shift, aí ele selecionou tudo. Vamos lá. Agora eu tenho uma imagem aqui, né? Tamanizão dela. Vou clicar aqui na imagem. Venho aqui. Ele abriu para mim content relacionado à imagem. Aí eu tenho outras opções. Então, eu vou vir aqui em Media Libre. Vamos ver se ele abre. Pronto. Abriu. Agora eu vou enviar aquelas imagens, né? Pronto. Eu estou aqui. Slide 1. Primeira imagem que eu vou pegar é essa aqui. Adicionei. Prontinho. Vou inserir aqui. Ó. Agora eu vou posicionar essa imagem aqui. Então, eu venho aqui, ó. Em Size e Position. Eu quero posicionar ela no eixo X. Não. Na verdade é no eixo Y. Zero. Para ele encostar no topo. E eu quero essa imagem. Ela bem no canto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Cena. E ela vai encostar no canto. Se eu colocar Layer, Área. Ele vai pegar essa área pontilhada aqui, ó. Que é a área de conteúdo, né? A área de, digamos assim. Área útil de conteúdo, certo? Então, eu preciso que ela encoste aqui. Então, eu vou selecionar Cena, certo? Ok. Tá aqui. Beleza. Agora eu vou continuar adicionando outras imagens. Eu vou vir aqui. Adicionar imagem. Vou carregar agora aquele grafismo. Prontinho. Adicionei aqui o grafismo. Veja só. Vou colocar ele bem na beirinha aqui. E vou arrastar o texto agora. Organizar certinho. Vamos lá. Ficou faltando os ícones, né? Eu ia arrastar o ícone primeiro. Adicionar os ícones. Depois que eu ia... Mas vamos lá. Tá, beleza. Ó, por algum motivo, como eu adicionei por último, a borda ficou por cima, aqui embaixo. Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Eu vou até trocar o nome. Borda. Eu vou trazê-la aqui pra baixo. Veja só. Eu tenho uma linha do tempo aqui que eu posso ir alterando. Então, agora eu fico mais fácil. Porque senão eu clicava e pegava na borda só porque ela tá por cima. Prontinho. Adicionei aqui o texto. Ó, a borda ainda tá por cima desse texto aqui. Então, essa borda aqui, vamos colocar ela por baixo de tudo. Pronto. Um jeito de você posicionar certinho aqui é... Vou pegar esse texto 100%. Ele no eixo x, ele tá 106. Então, eu vou colocar aqui até arredondar, 105. Agora, no mesmo aqui, ó, eu vou colocar 105. No de baixo também, 105. Agora, eles estão todos alinhados pela direita, né? Aliás, pela esquerda. Pronto. Distribuí aqui certinho. Esse grafismo aqui eu posso subir mais um pouquinho. Pronto. Alinhado. Tá vendo? O mesmo espacinho aqui. O mesmo espaço aqui. Agora, eu vou adicionar os ícones. Venho aqui. Adicionar imagens. Enviar arquivos. Agora, eu vou selecionar os três ícones de uma vez. Selecionei. Primeiro é o do responsivo. Tá aqui em cima. Arrasto. Perfeito. Vou pegar o segundo ícone. Que é o de velocidade. Carregamento, né? Adiciono aqui. E vou adicionar a terceira imagem. O terceiro ícone. Que é o do Google. Prontinho. Arrasto aqui. Certo? Se você quiser, você pode redimensionar. Fazer da forma que você quiser aqui. Certo? Tá muito grande. Tá muito pequeno. O layout é seu. Você fica à vontade para customizar isso. Agora que eu posicionei aqui. Vou adicionar o meu mockup aqui. Venho aqui, image, image library. Enviar. Vamos pegar aqui o mockup do computador. Ele é mais pesado. Então, prontinho. Vou arrastar aqui. Lembrando sempre de manter, né? A imagem aqui dentro. Se a imagem ficar muito fora, dependendo da tela do computador, do notebook, pode gerar barra de rolagem na vertical. Aliás, na horizontal. Então, por isso que a gente tem que manter sempre aqui o conteúdo dentro dessa área pontilhada aqui. Que é a área de conteúdo. Ou área útil para conteúdo. Certo? Ok. Tá aqui o meu mockup. Agora ficou faltando apenas o botão. Então, eu venho aqui. Adicionar layer. Button. Eu tenho alguns estilos de botões. Eu gosto desse aqui, né? Que é o cantinho arredondado. Clico nele. E ele já traz pra mim. Vou adicionar ele aqui, ó. Centralizado. Ok. Posso fechar aqui a janelinha. Vou dar dois cliques aqui no botão. E agora eu vou alterar o texto. Saiba. Mais. E vou usar aquela setinha. Pronto. Tô achando o texto muito grande. Então, eu vou vir aqui em estilo. De 18 eu vou pôr 16. Pronto. Aqui em content eu vou colocar o texto centralizado. Dei uma centralizada aqui, né? No conteúdo. Vou lá no Figma pegar a cor verde, né? Esse verdinho aqui. Então, eu vou copiar o código aqui. Copiei. Vou voltar aqui. Agora eu vou editar esse botão. Selecionado. Venho aqui em style. Text. Text color. Vou manter. Eu vou colocar o rosto, né? Mas eu venho aqui em bg color. E aqui eu colo a cor que eu tinha escolhido, né? Prontinho. Ok. Agora vamos pegar aquele roxinho, né? Na verdade ele tá com preto. Então, melhor ainda. Mais fácil. Então, aqui ó. Eu venho. Seleciono a cor escura, né? O preto. Pronto. Agora eu tenho o meu botãozinho aqui, verdinho, funcionando. Só que ele tá com uma cor só. Quando eu ponho o mouse em cima, ele não muda. Então, como que faz pra alterar isso? Eu vou copiar essa cor verde aqui, né? Copiei. Certo? Agora eu vou editar o estado dele, rover. Pra fazer o estado rover, eu posso clicar com o botão direito, edit, rover style. Ou eu venho aqui, ó. Rover. Das duas maneiras. Certo? Aqui em rover, ele já mostra outras opções pra questão do rover. Questão de como o cursor vai ficar, fazer animação, estilo. A gente vai trabalhar somente a questão do estilo aqui. Eu recomendo que você mantenha sempre o padrão que o Slider Revolution já põe aqui pra gente. Se você tentar alterar, altere com cuidado pra poder ter mais segurança. Porque são muitas configurações. Então, eu venho aqui, ó. Na cor. Eu vou colar aquele verde. Colei. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escurecer ele um pouquinho. Porque aí, quando passar o mouse, ele fica mais escuro. Certo? Pronto. Agora eu vou voltar aqui. Quando eu passar o mouse, ele vai ficar escuro. Vamos dar uma olhadinha, ver como que tá ficando. Eu vou salvar aqui. Salvou. Agora eu venho aqui em preview. Carregou o Slider. Ó. O botão já ficou, já reconheceu a cor. Certo? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai animar cada elemento aqui. Certo? Eu vou apenas, antes de começar a animação, eu vou só alterar a cor do Saiba Mais no estilo Rover. Então, eu vou clicar aqui. Editar. Rover Style. Carregou aqui pra mim. E o texto, eu vou colocar também na cor preta. Pronto. Ficou melhor aí. Prontinho. Feito isso, né? Pra garantir tudo, eu vou salvar. E agora, eu vou começar a editar. Agora, a gente vai trabalhar bastante aqui com essa abinha de baixo aqui. Que é a abinha de animação. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou começar a nomear cada item aqui. Então, já selecionei o Mocap. Venho aqui, ó. E altero. Mocap. Mocap. Esse grafismo aqui já está selecionado. Ok. Esse aqui é o ícone 3. Ícone 3. Esse segundo aqui é o ícone 2. Primeiro aqui é o ícone 1. Por que que eu faço isso? Porque fica mais fácil pra que eu encontre cada coisa. Certo? Essa imagem de fundo aqui é o grafismo. Então, eu já posso ver aqui, ó. Grafismo. Grafismo de fundo. O texto. Eu coloco como título 1. Esse aqui é o 100% responsivo, né? Então, eu já vou colocar aqui, ó. Caraca. Característica 1. Você pode colocar, inclusive, o texto que está lá. Eu só estou fazendo isso aqui porque para mim fica mais fácil. Característica 3. Esse aqui é o título 2. Prontinho. Então, está tudo nomeado aqui, certo? Botão também, né? Vamos colocar aqui, botão. Prontinho. Então, está tudo nomeado aqui. Eu já sei cada coisa. Para trabalhar com animação, a gente vai fazer aqui, é... Vamos entrar numa parte mais avançada. Se você quiser usar o slider desse jeito aqui, já está bom. Certo? Você só implementa lá, bonitinho. Ele vai funcionar, belezinha. Certo? Já tem as configurações tudo funcionando. Você só duplica esse slide, coloca o conteúdo, cria o próximo slide, alterando o conteúdo aqui. Belezinha. Eu vou te mostrar como faz. Agora, o que eu gosto de fazer é colocar mais dinamismo, mais animação. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui, eu vou fazer esse mockup aqui, ele entrando da direita para a esquerda, certo? Então, eu venho aqui em animação. Em... Em... Eu clico aqui, ó, na setinha para baixo e coloco slide transition. Vou colocar aqui, ó, short slide front right. Pausa o vídeo para você ver aonde fica cada coisa. Eu vim aqui na opção in, depois eu vim em slide transition, short slide front right. Ou seja, ele caminha só um pouquinho, né? Ele vem deslizando só um pouquinho da direita para a esquerda. Ok. Para mim tá bom. A mesma coisa agora, eu vou fazer com os títulos, os textos, tudinho, certo? Vou vim aqui, nesse título aqui. Eu vou fazer o seguinte. In... Slide... From... Left. Ó, mesma coisa. Cliquei aqui em WordPress. Na opção in, slide front left. Ok. Ah, Fred, mas aí tudo vai entrar de uma vez ou mais tempo? Não. É aí que a gente vai trabalhar aqui. O que que entra primeiro, o que que entra depois e por aí vai, certo? Aqui, nessas opções aqui, ó, de texto, vou fazer uma animação mais básica. Colocar só pra aparecer. Deixa eu ver cadê aqui. Tem várias opções, eu não sei de cabeça, então eu preciso dar uma olhadinha. Em simples transition, ó, somente essa aqui, fade in. Então, eu venho em simple transitions, fade. Pronto. E vou colocar a mesma. Fade. A mesma coisa. Por que que eu tô colocando uma animação mais simples? Porque esses elementos aqui, eles são mais simples. Eles não merecem tanto destaque igual o título e o mockup, certo? Visualmente falando. Então, já coloquei aqui. Coloquei todos com a mesma característica de animação, certo? O botão, eu vou clicar nele, eu vou colocar ele mais rebuscado. Então, eu vou em slide transitions. Ele vindo do topo. Sort slide topo, certo? E o grafismo aqui, eu também vou colocar um grafismo, uma animação, aliás, mais simples. Então, vem em simple transition, fade. Veja só como que tá ficando. Vou salvar aqui, né? Pra gente não correr nenhum risco. Veja só como que tá ficando agora essa animação. Vou apertar preview. Entrou tudo de uma vez. A gente não reparou nada, porque entrou tudo de uma vez, certo? Então, agora a gente vai editar uma ordem, né? Pra cada elemento. Primeira coisa aí, a gente vai colocar a animação desses elementos aqui. Vai entrar o título primeiro, né? Depois, aliás, eu posso até colocar o grafismo da borda entrando primeiro. Aí depois entra o título. Aí depois essas características, o botão. E, por último, esse mockup aqui. Então, vamos lá. E o grafismo entra junto com a borda, certo? Ou entra junto com o mockup. Isso aí a gente vai definir. Então, vamos lá. A borda aqui, ela entra primeiro. Eu posso aumentar. Clicando aqui no cantinho, ó. Eu fazendo isso, o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando o tempo de duração da entrada. Vamos ver como que fica. Pra ter uma simulação, eu clico aqui nesse playzinho aqui, ó. Pronto. Ele já demorou mais um pouquinho pra entrar, certo? Ok. Agora, como a borda, ela leva um tempinho pra entrar, eu vou colocar o título. Cadê aqui o título? Eu vou arrastar até aqui pra baixo. Não, o título tá aqui. O título 2 tá aqui. Pronto. O título, eu vou arrastar ele mais pra cá um pouquinho. Ele vai demorar um pouquinho pra entrar. Mas ele vai ter um tempinho maior. 1.500. Tudo é teste, tá, gente? Você faz isso aí. Título 2 vai entrar depois. Deixou. Aqui. 1.500 também. Ele entra depois. O título primeiro, depois o outro título. Agora, as características, elas vão entrar juntas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Juntas. E os ícones também, certo? O ícone vai entrar aqui. Entrar aqui. Ó, eu tenho que trazer mais pra cá. Então, deixa eu arrastar aqui o ícone pra baixo. Pra poder ver. Pronto. O ícone eu vou trazer aqui. Aqui também. E o ícone 3, certo? Agora, eu fiz a animação aqui das opções. O botão, eu vou colocar ele entrando por último. Porque é a última ação que a pessoa vai realizar. Depois de ler tudo. Aí, por último, ele clica no botão. Então, agora eu vou trabalhar aqui com o mockup. O mockup eu vou arrastar aqui. Eu vou colocar ele entrando junto com os ícones. Só que eu vou colocar ali um tempo maior. De 2.000. 2.000 milissegundos. É o tempo que vai durar a animação dele, certo? 2 segundos, assim. O grafismo de fundo, a mesma coisa. Eu vou aumentar aqui, né? Eu vou até colocar ele aqui, ó. E aumentar ele. 1.000. Pronto. Ele... A animação dele é mais rápida. E ele entra antes do mockup. Certo? Muito bem. E agora, o último item é o botão. Que ele vai ficar aqui. Depois. Eu vou colocar 1.500 também. Vamos ver como que está ficando aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos analisar para ver se a gente faz alguma modificação. Vamos sempre salvando, né? Para não correr nenhum risco. Agora, eu vou ver como que ficou. Bem melhor. A gente viu que tem uma ordenação, né? Primeiro, vem as informações. Depois, vem aqui a questão do mockup. Certo? Então, já ficou bem melhor. Digamos que esse é o padrão que eu quero utilizar. Ah, esse slide, ele ficou bacana. Esse padrão ficou bacana, né? Eu quero utilizar para os outros slides, né? Então, eu vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Em slides. Esse slide aqui... Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu nomear ele. Eu vou clicar nessa engrenagem aqui. O nome do slide é... Criar... Criação... De sites. Pronto. Ele tem o nome agora. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar ele. Dupliquei. Prontinho. Agora, eu tenho uma cópia exata, já com a animação pronta. Certo? Eu vou simplesmente... Eu vou renomear aqui, né? De novo. Criação de logotipos. Agora, eu vou simplesmente fazer o que eu fiz lá no Figma. Eu vou só alterar o conteúdo. E vou manter todas as outras questões. Questão de animação, questão de posicionamento, etc. Então, vamos lá. Criação de... Apago aqui. E eu venho aqui. Logotipos. Aqui, o texto é diferente. Vamos dar uma olhadinha lá. Ver como que é. Propostas exclusivas. Eu vou já copiar aqui e vou colar lá. Propostas. Exclusivas. Ok. O segundo é identidade visual completa. E papelaria institucional. Ok. Agora, eu vou fazer a troca das imagens. Então, essa imagem aqui... Eu venho aqui em Media Library. Vou enviar... O outro... Os outros arquivos que eu exportei. Certo? Já vou selecionar tudo, ó. Selecionar tudo. Subir tudo de uma vez. Porque aí eu só venho coletando as imagens certas. Essa imagem é o mock-up do cartão. Então, ela já está selecionada aqui. Esperar ela carregar. Prontinho. Vou inserir. Ele vai inserir na mesma posição que estava o mock-up do notebook. Só que não é uma posição legal. Então, eu vou vir aqui, ó. Em Size Position. E vou editar. Ou eu posso simplesmente arrastar também, tá, gente? Simplesmente assim. Vou colocar aqui, zero. Pronto. Agora ele está encostando no topo, embaixo. Está a mesma... Na mesma posição. Vou arrastar só mais um pouquinho aqui. Pronto. Ok. Para não ficar em cima aqui do texto. Vamos alternar os ícones, né? O ícone aqui não é esse. Eu vou editar esse ícone aqui. Dei dois cliques. Ele vai abrir aqui para mim. Vamos... É o ícone 1. Ok. Vou dar dois cliques aqui. Vamos para o ícone 2. E dou dois cliques aqui. Ícone 3. Inserir. Agora eu vou alterar a cor do botão. Novamente. Selecionei o botão aqui, ó. Venho em Estilo. Certo? Vou colocar aquele roxinho. Deixa eu pegar aqui no Figma. Ok. Deixa eu selecionar aqui. Copiei o código. Vamos colar. Pronto. Ó. Já ficou. Ok. Aqui no texto, ele é o branco, né? Então... Beleza. Vou alterar a cor aqui desse roxinho também. Eu vou selecionar aqui para colocar no hover. Então, eu vou vir aqui e editar. Hover Style. Ele abriu aqui para mim. E a cor do background. Vamos colocar o roxinho, só que mais escuro. Pronto. E a cor do texto. Alterar para o branco. Beleza. Saindo aqui, né? Vou tirar aqui e venho aqui para conteúdo. Já tenho quase que pronto aqui. Certo? Eu vou agora editar o grafismo. Eu não preciso mexer. Porque é o mesmo. Agora eu vou editar só a cor do fundo aqui. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui... Onde que eu tinha editado. Agora é lembrar. Vamos lá. Esse slide aqui. Aqui. Linear Gradiente. Aqui. Esse roxo aqui. Ele é um cinza. Então, eu posso só tirar a saturação. Esclarecer mais um pouco. Beleza. Ele já estava indo para o preto mesmo. E alterar esse grafismo aqui. Dou dois cliques. E vamos pegar o grafismo. Ah, eu não exportei o grafismo vermelho. Então, vamos exportar lá. Vou vir aqui. Deixa eu arrastar para cá. Exportar esse grafismo. Preciso agrupar. Agora eu venho aqui em export. Exportar. Só que é na pastinha do slide 2. Grafismo, shape. Vou colocar grafismo 2. Pronto. Salvei. Vou voltar lá. Enviar arquivo. Selecionei. Vamos atualizar. Prontinho. Está aí agora o meu banner funcionando. Vou salvar aqui para garantir. E vou dar um preview aqui. Vamos ver como está ficando. Olha a animação rolando. Bem bacana. O botão também, ó. Funcionando. Vamos ver o banner 2. Então, assim. Consegui criar dois banners seguindo uma identidade animada de um jeito bem prático. Certo? Você viu aí que foi bem simples de fazer, né? A gente criou um layout que permitiu com que agilizasse, né? Tanto na parte da criação, quanto na parte da animação. Lá no Figma e aqui dentro do Revolution Slider. Certo? Agora vamos fazer os detalhes de navegação, né? Que ficou faltando. Então, vou vir aqui na abinha navegação. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma barra de progresso aqui. Certo? Tenho aqui a barra de progresso. Só que eu quero ela mais bonitinha. Eu vou colocar aqui um tom de vermelho. Certo? Que eu gosto de utilizar. Você pode também, inclusive, se você quiser, colocar um gradiente, tá? Vai ficar bem diferente. Mas você pode utilizar. Se você souber utilizar, por exemplo, ó. O rostinho começa mais claro e vai terminando mais escuro. Fique à vontade. Inclusive, ó. Um laranja aqui. Deixa eu colocar aqui. Que eu acho que é o 90. Pronto. Ele começa laranja e vai ficando vermelhinho. Vou manter esse aqui pra ficar diferente. Ok. Agora, eu vou aumentar só um pouquinho. Ao invés de 5, eu vou colocar 7. Que eu quero a largura dele. Digamos assim, a altura dele. Ok? Aqui eu posso também colocar aonde ele vai ficar, né? O alinhamento. Essas configurações. Se ele vai aparecer no computador, tablet. Enfim, eu posso ir configurando aqui. E por isso, por enquanto, é só, né? Eu já configurei aqui a questão da barra de progresso. Agora, eu vou configurar as setinhas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é habilitar elas. Aqui eu tenho a setinha normal. Sem muito destaque. Eu gosto de utilizar essa aqui, Hermes. Por quê? Porque ela abre um preview do que é o próximo slide. Então, eu gosto de utilizar ela. Eu vou vir aqui. E eu vou pegar, tem que alterar esse tamanho aqui. Que na verdade, não é 140. É 110. Prontinho. Ativei aqui. Agora, já está funcionando. Um outro detalhe que a gente precisa fazer. Deixa eu salvar aqui e te mostrar. Como que já está ficando. Salvei. Venho aqui em preview. Ó, a barrinha já rolando. Deu um contraste bem bacana, né? Olha só que interessante. E olha a setinha. A setinha já está funcionando aqui. Está vendo? Se eu clicar, ela já passa. Eu posso alterar a cor também. Só que está dando esse probleminha aqui, ó. Tem uma imagenzinha aqui. Vamos contornar isso. Eu vou vir aqui em preview. E a altura aqui, ó. É 110. E aqui é 180. A mesma configuração aqui, ó. 110. Por 180. Certo? Vamos ver como é que está ficando. Ó, já apareceu aqui para mim. Deixa eu sair aqui. Deixa eu vir aqui no slide. Voltar aqui para a navegação. Ah, é porque ele está focado na edição da setinha. Tudo bem. Vou salvar. Vamos ver como que está ficando aqui. Preview. Vamos ver. A setinha apareceu. Por algum motivo, não está aparecendo a imagem. Deixa eu ver o que pode ser. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou tentar desabilitar isso aqui para ver se vai funcionar. Vou salvar. E vamos ver um preview se vai rolar. Ó, já funcionou. Pegou aqui. Só não está aparecendo o preview do slide. Eu acho que é porque a gente criou um slide todo animado. Então, provavelmente, ele não está carregando um preview do próximo slide. Porque não tem uma imagem definida aqui, né? Ele está todo animado. Então, talvez por isso. Ok. Sem problema. Vamos passar aqui para frente para a gente não atrasar o tutorial. Agora, vou adicionar os bullets points, que são aquelas bolinhas, certo? Eu também gosto de utilizar a opção Hermes. Está aqui embaixo. A gente pode aumentar o espaçamento entre elas, o tamanho. A gente pode fazer várias coisas. Veja só. Eu gosto de colocar mais espaçado e eu gosto de diminuir o tamanho. Vou ficar bem discretinho mesmo, certo? Bom, está aí, feito. Ele está com 20. Eu vou colocar 25. Certo? Vou salvar. Com isso, o meu slide, tanto o slide de criação de logotipo, quanto o slide de criação de sites, está pronto. Vou salvar aqui e vou ver um último preview. Vamos dar uma olhadinha. Ok. Tudo funcionando. Tudo animado. Todos os botões funcionando. A barrinha carregando. Todos os detalhes. Agora, eu preciso colocar, para finalizar, o link aqui dos botões. Então, para cada página, eu preciso colocar o link. Então, vamos pegar aqui o link no meu site. Vamos abrir uma nova aba aqui. E pegar os links para colocar. Criação de logotipo. Copiei o link. Deixa eu mudar aqui. Criação de logotipos. Para adicionar link, é muito fácil. Você clica com o botão direito. Editar. Actions. Feito isso, você tem aqui o botão. Link Actions. Simple link. Feito isso, ele adiciona aqui, né? Ao botão, uma ação de um simples link. Aí, você vem aqui, ó. Em link URL. E cola o URL. Certo? Feito isso. É só fechar. E salva. Agora, a mesma coisa eu vou fazer com o outro botão, que é criação de sites. Copiei o link. Alterei aqui, criação de sites. Editar. Actions. Simple link. Coloquei. Colei. Posso fechar. Salvei. Certo? Nesse tutorial, como está ficando muito grande, eu não vou fazer o responsivo. Mas, eu vou até deixar para vocês treinar e tentar correr aí para aprender. Mas, é muito simples. A dica que eu te dou é, para cada visualização, você clica aqui em tablet, por exemplo, você só vai posicionar os elementos. Ah, eu não quero que esse elemento apareça no responsivo. Então, você vem e oculta ele. Certo? Ah, eu quero que esse mockup fique em cima. Você posiciona ele certinho em cima, os textos embaixo. Não tem segredo. É muito simples. Certo? Por conta do tempo, o tutorial está ficando muito grande, eu vou só parar por aqui mesmo. Eu vou mostrar como que faz para inserir ele dentro da página, certo? Agora, eu vou vir aqui. Está salvo. Salvar de novo, só por precaução. Vou vir aqui. Páginas. Todas as páginas. Agora, eu vou vir aqui na minha página principal. Editar com o Elementor. Prontinho. Agora, ao invés desse conteúdo aqui, eu vou já excluindo aqui. Eu vou colocar o meu slider. Excluir aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Have slider. Ele já adiciona aqui para mim. Adicionou. Ele fala qual slider que eu quero. Eu quero esse slider home. Ele vai adicionar aqui para mim. Certo? Ele vai colocar todas as configurações. Eu já vou editar essa seção aqui. Ela é largura total. Eu vou tirar qualquer espaçamento que tenha, tanto na seção quanto na coluna. Zerei. Zerei. Agora, eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda tem um espaçamento aqui. Zerei. Tudo zerado. E nessa seção, eu vou remover essa imagem de fundo aqui. Opa. Cliquei na imagem. Deixa eu remover. Pronto. Não tem imagem nenhuma. Feito isso. Agora, eu vou clicar para atualizar. Talvez não carregue aqui de primeira, porque a gente está carregando um objeto muito pesado. Então, vamos vir aqui na home page e carregar o site. Carreguei. Vamos ver se nosso banner vai funcionar. Está ele aí. Bonitão. Certo? Agora, é só usufruir e colocar os conteúdos mais interessantes para chamar a atenção da galera. Vamos ver se o link está funcionando. Criação de logotipos. Cliquei. Foi para a página de logotipos. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um tutorial mais extenso que os outros. Mas dá para você aproveitar bastante. Tirar muito desse tutorial todo. Pegar informações de como editar um slide. Criar um slide do zero dentro do Figma. Então, deu para você ver como que utiliza o Figma. Como exportar do Figma para o Revolution Slider. O processo de criação como um todo do layout. Dá para você tirar muito conhecimento. E a gente criou um slide todo animado. Bem interessante. Vale muito a pena. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Isso me ajuda bastante a criar novos conteúdos. E qualquer dúvida, já sabe. Deixe aqui nos comentários. Se inscreve lá no meu canal do Telegram. E me siga no Instagram. Tá certo? Forte abraço. Tchau, tchau.